Ele atirou, ele atirou em serri Ele atirou, ele atirou em serri Seu rosto me descanso, me descanso A hora pra chantar ele Ele atirou, ele atirou em serri Ele atirou, ele atirou em serri Seu rosto me descanso, me descanso A hora pra chantar ele Ele atirou, ele atirou em serri 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 Amém. 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 Amém.